Estamos aí no Siqueirelo, com o Júlio e o Filipe. Olha o Júlio. Né, Júlio? Olha a platinha lá do Volkswagenzinho. Beijo. Beijo. Segue a página lá, pegou o Itapê. Segue lá, pegamos o Itapê. Itapê ou Itapê? É Itapê ou Itapê? Itapê. Itapê? Eu achava que era Itapê. Itapê. Itapê! Nosso recado do Itapetininga. Tô filmando os Bob não é, tu? Aí ó, catingão de lã. Né, Júlio? Uma frota de Bobzinho, ó cara. Tudo Bob Esponja amarelinho. Ninguém perguntou o nome do cara lá, né? Nome do cara, do Bob, ninguém perguntou, né? O cara apaga a coca e ninguém sabe o nome do cara. Nome do cara, né? Aí é foda. Beleza. É capaz dele errar o retorno, aquele retorno meio estranho. Aí, ó. Aí, ó. Ah, tá vindo. Aí cê vai pro lugar. Olha que aparece na filmagem. Aham. Vai pra acabar. Olha o tiozinho fazendo a caminhada aí. Isso aí tio. Bota a máscara. Vai sair na filmagem tio. Esses seus peitos cabelos. Olha. Tinha que não ia entrar mais rápido, né? Não tem o que fazer, né? E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Tem máquina de Tapetininga juntamente o... Magrinhos. Magrinhos. O GPN aí. Representando o Capitão Paulista ali. Magrinhos é da... Como é que é? São Bernardo? São Bernardo do Campo ali. Aí, ó. Tá indo em busca do Ponta Grossa aí. O PG. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Tamo junto. É nóis, Bruno. Satisfação, hein? Ó, Bruno. Mano sal aí pra ti, ó. Já era, é nóis. Já era, é nóis. Sextou, né, pai? É ó, os guri. Não tem o que fazer. Estamos aí. Tapetininga. Carregamento vai ser só domingo, eu acho. Eu acho ainda. Era pra carregar amanhã, mas daí não deu certo. Não saiu a carrada. Vamos carregar amanhã. Vamos carregar no domingo. Temos aí tomando uma geladinha de boa. Ai, sei como é que tá o nível assim. Ah, beleza. Temos carregadinha aí, ó. É mini carregada. Mas nós temos vazio. Carregamento. É os guri. Não tem o que fazer. É, rapaziada. Melou o carregamento. Deu ruim pra carregar. Fiquei no sepo aqui. O tapetininga. Posto vazio. Calorão do cão. E eu pulei as rodas, mas é um calor desse aí. Os guri iam me ajudar, mas sumiram. Sumiram. Olha, tem uma pesinha lá. Carrão do Igor. Lá de Irati. Carregado lá pro Ponta Graça. Só pra segunda. Ele tá aqui bem de boa. Chegou aqui bem, né. Meu talento. Já foi pulei as rodas. Passou pretinho. Passou pretinho. Não deu nada. Fadiu. Dois dias parados nem pra pulei as rodas. Não será gabina que tem que enserar. Tu é doido. Né, Igor? Manda um rolar aí. Vai, galerinha. Frente do carro socada, né. Tu é doido. Cadê os guris, cara? Falar pra ele... Pior que aqui não tem coca, né. Que é só tubaína nesse posto aqui. A coca é só lá na... Na vila. Falar com os guris pra ver se eles vão lá. Olha aí, ó. No talento, né. No talento. Dois deixinhos. Vamos ver se eu acho que os guris aí vão buscar na coca. Olha aí. Olha aí, lourinho. Uma pezinha de ponta, ó. Da galera da grema, com certeza, né. Vamos lá pulei as rodas lá, ó. Seus ladinhos. É, me ajudar não querem, né. Correram, né. Tu é doido. Aí, né. Como é que é? Out, mano. Sei lá como é que é. Out foot. Cabelo. Mãe, saudades eternas. Com certeza. Também tem. De ponta, pezinha. Tu é doido. Ó. Vai lá buscar uma coca. Hã? Aí, ó. Todo malandrando. Bonezinho branco. Tenizinho branco. Quem vê assim, ó aí. Garanhão, né. Hã? A panca do menino. É, é, é. Tem que honrar os três eixos, né. Ah, é. Os moriçoqueiros, né. Não tem que fazer. Tem que ir. Tem que ir. Ó. Passar pretinho por dentro ali, ó. Tem que passar, né. Tem que passar. Mas vai acabar. Não tem? Tem. Númerchinho? É. É, ó. Caralho, né, cara. Ó. Eu, eu tenho um ali. Não, mas deixa que... Que é o do meu. Não, deixa que você... Porque, pra não... Pra ti não ficar sem depois, cara. Não, mas amanhã eu compro, mano. Na verdade ela tem que fazer a caixa de novo Caiu tudo Ah, é verdade, perdeu tudo Tá em Petrópolis Passou foda, moleque Deu a ideia, né? Eu não, eu dei a ideia Na época que nós era mais doente Nós fazia As vezes quando o cara tá bem Que nem eu, quando eu tô bem na noia, bem empiladinha Passa por dentro, é esterpe Passa na badana por dentro Nas badaninhas da frente, aí por tudo É só quando tá na noia também É, é bem assim É só quando o cara tá O Alina 116 ele perde o poção doês, né? Nossa Frio E aquela garoa Tu é doido Tem mais lá não? Eu tenho, tem um troço cheio lá Que eu comprei e não usei ainda Olha ali ó Enviado Ajudar a puleir a roda não quer Mas ficar empinando de bike É, ajudar a puleir a roda não quer, né? Tomara que tu caia Só pra ti É, é, é Tu é doido Aí ó Aí ó Preitinho não porta Vamos se botar? Pulei as rodinhas? Olha lá Vamos vir ajudar ou não? Ou tá difícil? A pequena se escondendo Não adianta se esconder O que é que tu tá te escondendo, pequena? Hã? Olha aqui O que é que tu tá te escondendo? O que é que tu tá com vergonha? Não pode aparecer? Não Hã? Tá comprometida? Ei Aí Toda envergonhada, né? Bora se botar, pulei as rodinhas? Vamos? Mas que vontade de não ir pulei as rodinhas O que? Abre aí Pra não passar Eu tô, eu tentei abrir a minha Minha, minha, acho que tá sim Tem uma chave? A minha chave, Felipe Eu deixei em cima da caixa e perdi Vamos Eu tô sem, hein? Pera aí Hoje é sábado, eu tô na banha, né? Lava só o chinelo, só Ó, faz direito isso aí, hein? Tá Aí ó, como é que tá doido aí, cara Beleza, então Não passa o dedo, viado Ué, cadê teu chinelo? Perdeu ou não, né? Vou abrir aqui pra encerrar Primeira vez que eu vejo a pessoa andar com o chinelo na mão Em vez de andar com o chinelo no pé Ah, nem problema, né? Primeira vez Você gravou tanto vídeo hoje, você é lá Produzir, irmão, produzir, pai Tem que produzir, né? Aí ó Dando um talentinho Não tá fácil, né, filho? Tá suando, né? É E Sério que vai sair uma gelada Bom Ah, mas só a régua, falta os tanques e as réguas não tem nada É, falta o resto, né? Tem bastante alumínio pra pulir, né? Tem Tem Não, não, não Aí ó Vamos dar talento até na No caminhão do Iguinho Desarmar uma metralha aí, não é fácil Pelo amor de Deus Desarmar uma metralha não é fácil Trabalhador, né? Tá com a segunda da semana Nossa, é uma em cima do outro, né? Nem empresta, né? Alguém tem que trabalhar naquela casa, né? Tu é doido Só pela gelada